Fala galera, beleza? Eu sou o Depôs e hoje bora testar a demo do Priest's Pit. O jogo tá chegando no final do mês, foi liberada a demo ontem e, claro, vamos conferir pra ver como é que vai ficar esse jogo, se vai valer a pena os 300 reais nos quais ele tá sendo cobrado aqui no Brasil. Então, bora lá conferir a demo, vamo lá! Então, vamo lá conferindo aqui, mas antes vai deixando seu like, sua inscrição se ainda não for inscrito e ativa o sino de notificações para o YouTube te avisar sempre que eu soltar vídeo novo aqui no canal. Então, vamo lá, Priest's Pit Showtime, demo iniciar e, claro, né, a Nintendo Shopping pra poder comprar o jogo. Gente, não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais que tão bem aqui debaixo do vídeo, hein? Vai lá, segue pra dar essa moral pra gente aí, vamo lá! Priest's Pit Showtime! What? Showtime! Ah, detalhe, né, o jogo tá totalmente legendado em português, isso é oficial. Então, pelo menos, é isso daí. Finalmente chegamos, Princesa Pit. Vou comprar os ingressos, não demora, beleza? Eu aviso quando vocês conseguirem. Enquanto isso, que tal dar uma passeada pelo teatro? Bem-vindos ao teatro Esplendor. Ah, que da hora, ela pula. Pula. O A pula, o B nada acontece feijoada, o Y nada acontece feijoada, também não. Por enquanto, só o A, né, que tá pulando e eu acho que vai ter os botões de ação enquanto chegar perto. Deixa eu ver. É, o mesmo botão lá. O espetáculo da espadachim está prestes a começar, agradecemos a sua paciência. Não, não posso esperar. Eu acho que vai ser, tipo, bom ver... Na verdade, eu tô curioso pra saber quantas demonstrações vai estar liberada aqui, né? E ver como é que ficou a jogabilidade. Em breve... Ah, que legal, as casas ainda deixaram meio fechadas ali, ó. Em breve. Ah, a Esplendista desse espetáculo é brilhante. Seu Esplendor é deslumbrante. Os Esplendistas são os astros dos espetáculos. Iluminam qualquer palco com sua presença. As quadras, e agora? Ah, só pra gente prestar atenção, tem aqui em cima, ó. Provavelmente da Confeiteira. Pit Cowboy... Cowgirl, né? Mais, a gente tem aqui. A gente tem a Ninja. E a Espada Shin, provavelmente. Só tem esse aqui pra... Deixa eu ver se dá pra descer. Nem subir, né? Aqui estamos... Estamos aqui pra assistir aos espetáculos, mas o sonho de todo Ribaltino é um dia ser artista. Princesa Pit, estou com os ingressos. Ok. Ah, tem um menuzinho aqui agora, ó. Por enquanto, mas lógico, não vai ter nada a liberar. Tem título, opções, né? Dá pra assistir... Olha, dá pra controlar a vibração do... Da intensidade do controle. Meu filho, você já não tá com os ingressos? Acabou de falar. Ou é outro Toad? Ah, era outro Toad. Eita. Aqui está o seu ingresso. Ah, vai começar... Ah, não. Eu ia falar começar com a Ninja, mas na verdade é porque tá lá no canto. Aqui está o seu ingresso. O teatro está lotado. Os espetáculos devem ser fantásticos. Qual será o primeiro, gente? Curioso. O espetáculo está prestes a começar. É a hora de irmos para os nossos lugares. Ah, pronto. Temos um anúncio para o nosso querido público. O espetáculo de hoje... Será assombroso. Estrelando como protagonista eu mesma. Rubi, eu não tenho tempo de ler o resto. Rubi. Ah, pronto. Eish! Resist-me showtime. Demo. Ah, uma florzinha lá. Estrelinha, flor, sei lá. Quer saber o que está acontecendo? Bom, os sujeitos mascarados estão causando desordem em nossos espetáculos. Assim não podemos dar continuidade à nossa programação. Não sei o que fazer. Está quadrado, né? Tipo o cabelinho dela. Então você veio prestigiar alguns espetáculos, mas agora está tendo que lidar com essa desordem. Preciso dar um jeito nessa situação, mas acho que não consigo fazer isso sozinha. Eu ficarei eternamente grato se você pudesse nos ajudar. O que você acha? Olha, depois da Peach se mostrar extremamente abridosa no filme do Mario, essa Peach aqui está capacitada para isso. Se ela fosse seguir a mesma lógica, né? De Peach e abridosa. Mesmo você falisse por nós? Muitíssimo obrigado, de coração. Meu nome é Estela. Sou a fada do Esplendor e tomo conta desse teatro. E você é a Peach. Adorei seu nome. Com o poder do Esplendor, conseguiremos recuperar o controle do teatro. O show tem que continuar. Ah, vai liberar a espadachim primeiro. Vamos ver. Os sujeitos mascarados que eu mencionei estavam na peça do espadachim. Vamos começar por lá. Beleza. O castelo e os espinhos. Tá vendo como é que dá uma imersão muito mais legal só do jogo estar legendado em português? Tipo assim, é uma coisa tão boba dos caras fazerem quando é uma empresa grande, que não custa. Eles pegarem e colocarem, né? Dá uma outra experiência para o jogo. Não digo dublado, mas pelo menos legendado, né? Pelo menos agora estão se preocupando com isso, mesmo que sejam jogos menores e tal. Só cagaram na questão dos remakes, né? Que poderia vir legendado e não vem. Essa é a história do espadachim, mas há algo estranho no ar. Ai, não. Oi, oi. Tem alguém ferido. Oh, meu. Será que os mascarados são responsáveis por isso? Tá, já sei. Tem uma ideia. Vamos usar o poder do esplendor. O que? Agora com essa fita, você pode usar o poder do esplendor, Peach. Tente usar o esplendor para ajudar este ribaltino. Ah, agora o B faz alguma coisa. Oh. Oh, me sinto muito melhor. Huh? Um dos poderes do esplendor é transmitir energia e fazer todo resplandecer. Peach, com a sua ajuda poderemos restaurar a normalidade usando o esplendor. Vamos lá. Oh, ela falou. Parece que essa área voltou ao normal. É melhor conferirmos se está tudo bem no castelo. Deixa eu ver. Pois é, eles aparecem do nada, tá, cara? Agora a gente está movimentando, né? Ah, e ela dá umas laçadas. Foda. Ah. Eu não imaginei, né? Eu sinto novinho em folha. Ah. Ah, não. Ah, os carinhas. Ah, não. Ah, não. São os vilões mascarados. Pelo jeito, eles continuam dando trabalho. Hmm. Preciso ajudar. Vamos usar o poder esplendor valente. Hmm. 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 Boa. Caiu, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Isso é uma esplendorida. Será que é tudo por cima certo? Serve como prova de seus esforços e suas conquistas. Hmm. Opa. Giovanni, valeu pela inscrição Ficou imortalizada agora aqui no vídeo Ah, você vai cobulando ali embaixo Deixa eu ver se tem que ir pra cá É, é tipo isso mesmo Saiu o talho do cenário Daqui conseguimos ver bem o castelo Estamos cada vez mais perto É isso que eu falo? Queria de onde vier essas espinhas Ah não, eu morrei Eita Quem me dera a ser mais forte Eu sinto invencível Estou com saudade de vocês Ah, que legal Wow Tá, beleza Ah não, peraí Acho que dá pra fazer aqui Acho que dá pra fazer aqui Ah não Este é o Splendor de espadachim, Peach Acredito que juntos podemos Deu uma ali pra mim Agora vira a espadachim Reixim Que legal É tipo reixim mesmo Eu fico imaginando uns amiibos pra esse jogo Seria muito top É um espadachim É um espadachim É um espadachim É um espadachim É realmente perdi o mundo. Tem mais um passo. Observe os movimentos do inimigo com atenção. Use B ou A para esquivar-se durante o contra-ataque. Nossa! Que top, mano! Camera later. Olha isso. Não, então, então. Está sendo automático, só de ficar partendo bem. Vai, vai! Vai! A CIDADE NO BRASIL 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 Hum, esse mesmo, eu acho que vamos ter um padrão. É isso aí. Só senti o fato de um botão de esquiva, né, pra fazer com que ela corra um pouco mais rápido com o técnico do que ele tá muito falando. Aperte A para soltar e se esquivar dos ataques inimigos, tá, pelo visto eu não tô fazendo muito isso, né. Não sei isso, o quanto eu preciso acertar isso. Seria que eu tô fazendo certo, na verdade. Ah, entendi. Não adianta só cortar ali. Tem que ter uma distância pra poder fazer um pulo específico pra bater do jeito certo. Ah, e agora ela pega dois... Perdi dois, mano, o negócio, ou será que não dá pra pegar na demo? Hum, o que é isso? Muito obrigado. Essa é a proposta. Pra quem lembra do jogo da Peach que ela teve, né, lá no Nintendo DS, essa aqui tá tipo cem vezes melhor. Nola fita de estampa, vestido de... não deu tempo. Primeiro ato, beleza. Será que é só isso, a questão dos padrinhos? Será que no jogo completo vai ser mais... Provavelmente vai ser mais longo, vai ter mais coisas pra se acessar. Eu acho que não vai ser simples e curto assim. Lembrando que o jogo tá pra sair no final do mês e a gente já tá com ele na reserva aí, feito, a pré-venda já tá feita. Então vamos ver o que que vai mudar no jogo final, né, se vai ter algum recurso online pra liberar, ou coisa do gênero. O Ulcer é 100% offline. Conseguimos juntas aprendemos a como usar o poder do Esplendor. Mas o teatro ainda não voltou normal. Me pergunto se os fios fluorescentes e esse símbolo no chão tem a ver com isso. Imagino que os demais espetáculos também estejam precisando de ajuda. Vamos conferir. Será que a demo deixa testar pelo menos aqueles quatro iniciais ali? Será? Confeiteira? Ah, que top! Beach Confeiteira. Festival das Delícias. Delicioso! Ah, é o que acontece no Festival das Delícias. É aqui, né? Os confeiteiros preparam as guloseimas para compartilhar com todo mundo. Queria umas... uns docinhos. Vou comer tantos biscoitos que minha barriga está roncando. O meu também está. Eu estou com fome, gente. Quero provar um bolo saboroso. Que emoção! E o festival vai ser magnífico. Está na hora de começar o festival. Será que vai começar? Estou cansado de esperar. Ha-ha! Acabou que era doce! Não tem o tempo sem para perder. Ah, tá. É para cá. O que você quer chamar? Era um doce? Nossa! Aleman, os doces tudo embora, mano. Que bom que você conseguiu deter as... Nem todos, né? Que bom que você conseguiu deter as... Nem todos, né? Sítio? Por que sítio? Sítio não é definição de lugar em português de Portugal? Tipo de local, assim? A não ser que seja literalmente um sítio, né? Porque eu conheço sítio como um lugar diferente. Ah, vai ter que colher. Fazer o trigo. Esse morangão. O problema de confeitaria profissional é por aqui. Vamos ver a variedade desse jogo, né? A outra a gente tava batendo. Agora será que a gente vai ter, tipo, os bônus do Mario Party? Pra fazer os doces? Será que seria isso? Henshin? Barato, cara. Henshin? 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 Vamos fazer biscoitos para o público. Vamos lá. Vamos ver como é que é. Venha nos ajudar a fazer biscoitos. Rápido, antes que acabe o tempo. Coloca os biscoitos prontos no carrinho, tá? Vamos para a primeira fornada. Mão na massa. Ah, qual que são os comandos. Aperte B repetidamente, mas pare no momento certo para não bater na massa demais. Ok? Vamos ver. Vamos ver. Tadá! Eita! Tadá! Ah, gente. Depois dessa eu vou querer comprar uns docinhos aí. Bolo, doce, é. Minha esposa tá falando aqui também que quer uns doces e uns bolos. Tadá! Ah, tem um tempo ali que você faz os negócios. Mas aqui em frente. Ah, está bem com você. Vamos ver o quê? Um pouco mais certo. Vamos ver o que fica mais melhor. Vamos ver o que está acontecendo. Vamos ver o que está acontecendo. Ah, tinha uma barrinha ali, eu nem vi se a tensão só tava carregando. É, tá, acho que tava. Um dos desafios, biscoitos maravilhosos ou seriam bolachas? Ah, biscoito ou bolacha? Não foi boa? Diz aí pra mim nos comentários, biscoito ou bolacha? Ai, meu Deus do céu, essa localização ficou top, mano. Biscoito ou bolacha é complicado, mano. Óbvio que é bolacha, né, gente? Causando discord aí. A base dos bolos. Cara, essa foi boa. Siga a receita e decore as sobremesas. Não, é, nos avise quando estiver pronta. Preparar. Já. Acho que não tem nada a ver com a receita, hein. Acho que não tem nada a ver com a receita. Aparecida. Não tá. Não tá. Ah, tá segurado. Ah, mas não é poder aí, sabe? Ah, é bonita, hein? Dá vontade de comer uns boas assim Estorta Isso sim é tipo o bônus de Mario Party Ah, a barrinha ali atrás, tá vendo? Estou subindo Vai dar trabalho Nossa, que coisa linda que ficou, hein? Pelo amor de Deus Parece delicioso Só que não Nossa senhora, que trinta, mano Ah, não deu Acabou o tempo A última ficou sem decoração Não é decorativo Nossa, pulou um monte Acho que é isso mesmo que eu falei Acho que eles limitam o que você vai ter acesso Obviamente, né? Faz sentido, né? Vem prestigiar a cerimônia de abertura O biscoito será... O biscoito será a cereja do bolo Seria uma honra se você o colocasse Ué, agora é biscoito, não é? Biscoito é bolacha Você tem aluno Ah, é brinquedo É DELICIO Obrigada Olá Ma aware É denkcover Sim, é delicioso da Peach, mano. Ia ficar muito top. Nova fita de estampa. Vestido de... Deixa eu ver isso, ó. Acho que acabou a demo. Maninja. Que da hora, olha. Call Girl. Sherlock, investigadora, né? Bailarina. Gatuna. Acho que é isso, né? Tem que ser gatuna. Pit sereia. Kung Fu. Ah, Sentai, né? Pit Sentai, que é super hero. São essas transformações? São todas? Não lembro se tinha alguma mais. Acho que é, né? A versão demo termina aqui. Sua aventura continua no jogo completo. Acessar ou voltar ao teatro. Poxa, que top, mano. Que top. Então é isso aí, galera. Essa aqui é a demo que tá disponível na eShop por enquanto pra você estar jogando, vendo se o jogo vale a pena. Eu acho da hora quando a Nintendo libera as demos dos jogos porque assim você realmente consegue ver se esse jogo é feito pra você ou não é. Então isso é um gatilho ali legal. Pra você testar o jogo, ver se vale a pena você investir ali os 300 mangos do jogo, que é o valor que tá sendo pedido no Brasil. E se você gostar, você investe. Tipo, simples assim. E essa questão de sua mente tá ali gerada em português, isso, de novo, causa uma imersão muito maior, dá uma experiência muito mais agradável pra gente que não fala inglês. Pra quem fala inglês, tanto faz. Quem fala inglês, ótimo. Se o jogo estiver em português ou não, não vai fazer diferença nenhuma na vida. Agora, pra quem não fala, perfeito. Eu não falo inglês. Então, pra mim, quando o jogo vem legendado em português, principalmente os exclusivos, é muito legal. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha curtido o jogo demo aí. Se você vai jogar o jogo completo, diz pra mim nos comentários também. E é isso. Vai deixando seu like, sua inscrição se ainda não tá inscrito, e ativando o sino de notificações pro YouTube pra te avisar sempre que eu soltar vídeo novo aqui no canal. Então é isso. Quando o jogo sair oficialmente, a gente traz ele aqui no canal também. Então é isso. Valeu, falou e até mais. Fui!